Oi, pessoal, como que vocês estão? Estão bem? Meu nome é Estefani, sou professora de História, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o vídeo do segundo ano, o que foi trabalhado com eles. Bom, no primeiro vídeo, né, vocês já devem ter feito o desafio do Museu em Casa, dessa ideia de construir um museu a partir dos objetos, entender as funções dos objetos, que os objetos têm uma história, que eles têm um tempo, né, a gente está trabalhando essa relação com eles. Mas hoje a gente também continua falando dos objetos, mas a gente pensou em como eles eram antigamente, por exemplo, o primeiro carro, o primeiro celular, né, trouxe essa imagem para eles, para eles entenderem que era bem diferente daquilo que a gente tem hoje em dia, e conversou com eles sobre imaginar, como que isso vai ser no futuro. Porque uma coisa bem importante deles estarem trabalhando, estarem desenvolvendo durante esse período, é a habilidade da imaginação, né, a gente espera que as crianças tenham uma grande imaginação, que se divirtam bastante, né, ainda mais nesse período que estão em casa. E também, na história, a gente não estuda só o passado, então é uma habilidade de já imaginar o futuro, é uma atitude historiadora, se colocando perante o presente e imaginando o futuro. Então, a partir daquilo que eu tenho hoje em dia, o que eu posso imaginar do futuro? Até porque, né, as crianças de hoje em dia vão ser a próxima geração, muito provavelmente vão viver o futuro dos celulares, das TVs, dos objetos domésticos, enfim, vai ser uma revolução que eles vão passar, né, eles já estão passando por bastante coisas, por muitas mudanças tecnológicas, eles já cresceram num mundo globalizado de internet, de aplicativos, de tantas outras coisas que, por exemplo, eu não nasci, minha mãe não viveu isso também quando ela tinha meia idade, mas, enfim, eles já estão nascendo num mundo muito acelerado. Então, é bom eles pararem um pouquinho e pensarem, como que vai ser o futuro, né? Então, a gente trouxe essa imagem, imagem de um carro voador, pra eles pensarem, como que vai ser o celular no futuro, será que o celular vai ser no braço? Enfim, essas proposições realmente pra instigar, dar uma imaginação pra eles, uma reflexão daquilo que pode acontecer no futuro, a partir daquilo que eles vivenciam já no presente. E também, tá trabalhando essa noção de temporalidade, né, porque na história é quando a gente vai construindo isso, não é só na matemática, a gente vai construir o passado, o presente e o futuro, vai discutir o que foi o ontem, o hoje e o amanhã. Então, todas essas noções, né, de temporalidade, elas são muito importantes na história, a gente estuda isso na história, né? Então, é bem importante que eles vão desenvolvendo isso quanto crianças, né? A gente até costuma perceber isso, eles ainda estão construindo essas noções até na fala, né? Às vezes confundem o ontem com o hoje, o ontem com o futuro, com o amanhã, com o depois do amanhã. Normal, faz parte do desenvolvimento. Eu vivi isso, você viveu isso. Mas é importante eles entenderem que, primeiro, né, como a gente já falou, os objetos nunca foram da mesma forma, então eles passam por modificações. É importante eles entenderem que o mundo tal, qual eles conhecem, que eles vivem, nem sempre foi do mesmo jeito. Acho que isso é uma reflexão legal, tanto pra mim quanto pra você, né? Que as coisas estão em constante mudança, que a gente tem que se adaptar ao mundo novo. Aliás, é isso que a gente tá vivendo hoje em dia, né? A gente tá se adaptando ao mundo novo. Então, é bem interessante eles pensarem nisso. Como que vai ser no futuro? Que futuro é esse? Quem sabe você, como adulto, conversar com eles sobre o tempo. Quanto tempo vai demorar pra esse futuro? Porque, às vezes, a criança acha que esse futuro super tecnológico dos carros que voam vai acontecer ano que vem. Pode ser que aconteça? Pode, mas provavelmente não, né? A gente já tem essa noção de um futuro distante daqui 10 anos, 20 anos, quando eles forem adultos. Então, trazer pra ele isso, essa noção de um futuro que vai ser um futuro longo, um futuro distante da realidade dele, né? Até porque, pra criança, o futuro é o amanhã. É o que ele vai fazer amanhã, é o que ele vai brincar amanhã. Então, é complexo, de certa forma, ele pensar naquilo que vai acontecer quando ele for adulto. Mas é bom ele pensando, até porque eles são a nossa futura geração, né? Que vão desenvolver isso, que vão resolucionar a maioria dos problemas que, infelizmente, a gente tá causando. Então, é bem importante isso. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!